Fala, fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Canal Moda Aventura Ativada, estou vivendo uma aventura nova aqui em Portugal Um país muito bom para se morar Um país onde tem muita terceira idade Um país de gente um pouquinho mais idosa, às vezes tem muito idoso aqui E poucos jovens portugueses, os jovens portugueses vão tudo para fora Tem muito jovem brasileiro, essa é a real E aí, tudo bom com vocês aí? Se inscreve no canal para pegar umas dicas boas de viagem Umas dicas boas sobre Portugal E eu vou mostrar aqui para vocês Uma cidadezinha que eu estou morando, chama-se Cidade de Ribeirão É uma cidade tranquila Na verdade não é uma cidade, a cidade chama Famaricão Esse aqui é um bairro, e é um bairro industrial E eu gosto de viver aqui Bem tranquilo Aqui ó, aqui é um centrinho comercial Tem uma lavanderia Tem um açougue, mercadinho, lanchonete Aí ó, como é tranquilo, hoje é domingão Pessoal de bolos, apartamentinho aqui ó Asmave passando, Aldizão Mercedes Tem vários carros que vocês não vão ver no Brasil Estou andando aqui para vocês conhecerem a cidade Peugeot, aqui é a construção abandonada Olha o BMW Olha o Volvo As construções abandonadas Além de cima morada Você quer comprar? Aí ele também continua É um pequeno centrozinho Essa cidade não é muito grande Aí ele tem uma igreja Olha que legal Bem tranquilo, tem uma vida movimentada Ali embaixo ele tem uma lanchonete Aqui segue para um mercado lídio Que é uma loja de carro Olha as naves Como que é? Olha os carros Os BMW Aquilo ali é um Golf Olha o Aldizão pesado Vamos seguindo Consegui Alugar uma casa Aqui fala T1 Que é cozinha, sala, quarto e banheiro São T1 E eu consegui por incríveis 350 euros Muito barato Foi preparação de Deus assim Muito Porque já não tinha mais Jeito de a gente ficar lá no hostel Fiz um vídeo falando para vocês do hostel Não tinha como ficar mais no hostel Já passou dos limites Ficou muito ruim E graças a Deus eu consegui alugar uma casa Depois eu vou mostrar para vocês Tá bom? Aqui eu vou mostrar Um pouquinho De como é Era mais para trocar uma ideia também Atualizar o canal E fazer uns videozinhos aí Já que eu estou mais tranquilo hoje Já estou de folga Trabalhando na fábrica Segunda a sexta Então aí Olha o mercado Aqui é o mercado Lidio Tá vendo? Mercado Vaga para carro Para 110 lugares Vaga de carro Isso aqui é um abastecimento Para carro elétrico Só tem que pagar Não é grátis não Isso é o mercado Ao Mercedes Eu já queria já falar também Para vocês aqui Que é o seguinte galera Não acreditem em tudo Que vocês veem na internet Não levem muito a sério Quando você vê que uma pessoa Está falando muito fácil Assim das coisas Desacredite Desacredite Porque 90% dos BO Que acontece aqui São pessoas que vêm despreparadas Porque viu um vídeo do fulano Falando assim Assim que deu certo Para ele assim Só que nem para todo mundo Dá certo da mesma forma Às vezes para a pessoa lá Deu certo E para as vezes você não dá E tu vai ficar Muito frustrado Constrangido E dependendo da situação Não tem como reverter Aqui você está muito longe Do seu País Da sua zona de conforto E tem mais Se você não gosta de trabalhar Aqui não é lugar para você não Porque aqui o trampo é pesado Muito pesado mesmo Não é Coisinha assim fácil não Trabalho aqui realmente É muito pesado Eu estou trabalhando Na fábrica lá De limpador de vidro E estou sempre fazendo Outras Entrevistas Para ver se eu sigo Trabalho melhores Mas É pesado É pesado Não é à toa que minha mulher Foi para um Ficou um dia só E já falou É muito pesado Não sei o que E tal, tal, tal Ba, ba, ba Né Olha os apartamentos aqui E aí eu estava lá em Braga Mudei para essa cidadezinha Estou vindo aqui Dar um rolê Estou conhecendo a cidade Não tem Quer dizer Eu falo cidade Porque Aqui é mais É separado Já E tal É bem organizadinho Tem muita fábrica aqui Aqui é um polozão industrial Bem legal Mas é isso aí galera Esse foi um videozinho curto Mais para trocar ideia Com vocês aí E Falar isso aí Respeito da cidade Falar que mudei de cidade Conseguiu uma casinha Ficou um emprego na fábrica Vai dar uma andadinha aí Beleza Tamo junto Fala galera Tudo bem com vocês? Ó Primeira mão aqui em Portugal Galera É o seguinte Não caia no golpe Desses pessoal aí Que fica falando para vocês Virem para Portugal De qualquer maneira Porque você vai quebrar a cara Entende? Aqui gente Não é igual Vocês estão pensando aí Que o pessoal No TikTok E fala que é bom E isso Aquilo Meu É muito diferente Vocês não estão ligados Quanto é diferente Aqui as coisas Sabe? Eu levei um calote aqui Mano Trabalhei um mês Para um cara E ele começou A enrolar 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 Não pagou A gente Levei um calote De um mês Um mês perdido Só nos lascamos Então galera Fuja dessas coisas Assim Se você Estiver Vindo para cá Venha com dinheiro Nossa Venha com dinheiro Venha preparado Porque se um fila da puta Ele te dar um golpe Você tem como se recompor Segue o baile Você tem como se